Você é estudante da graduação do curso de Direito ou profissional da área jurídica? Já pensou poder publicar um artigo de sua autoria em uma revista científica de uma das maiores pós-graduações do país? Então, a sua oportunidade chegou! A revista JUS21, publicação científica destinada à pesquisa e extensão da pós-graduação do JUS21, está abrindo prazo para submissão de artigos. É isso mesmo! Entre os dias 4 e 9 de março, você poderá entrar em contato com a nossa coordenação acadêmica através do e-mail pós-jus21-gmail.com solicitar os parâmetros e padrões do artigo e encaminhar o seu artigo para ser avaliado pelo nosso Conselho Editorial. E caso a avaliação seja positiva, o seu artigo será publicado gratuitamente na próxima edição da revista JUS21. JUS21.